Uma resposta rápida para salvar vidas em casos de desastres naturais. Para isto, está em funcionamento uma rede integrada de gerenciamento de riscos. Vários centros montados em diversos pontos do país monitoram o clima e mapeiam as maiores áreas de perigo. Hoje você vai conhecer um pouco mais do trabalho do Senad, que funciona aqui em Brasília e gerencia as ações para prevenir e enfrentar desastres. Me dá um número de desabrigados aí por conta da chuva de ontem lá na região serrana do Rio. Qual foi o município que foi mais afetado e quantas pessoas foram desabrigadas. Esta é uma simulação. O centro está sendo implantado. Atualmente já trabalham aqui agentes da defesa civil, especialistas em meteorologia e hidrologia. Mas em casos de desastres, a equipe ganhará o reforço de profissionais como engenheiros, assistentes sociais, entre outros. O centro está preparado para atender 18 tipos de desastres. São desde desastres relacionados à chuva, como é o caso das inundações, de enchentes, escorregamentos de terra, alagamentos, ou da falta da chuva, sequestiagem, nós também acompanhamos e monitoramos, como também incêndios relacionados a produtos perigosos, incêndios relacionados a emergências radiológicas ou nucleares, incêndios florestais, das mais diversas ocorrências. A previsão é de que o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres esteja funcionando totalmente até dezembro, reunindo informações de diversos órgãos. Nós recebemos informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o SEMADEM, que já prepara alguns alertas para algumas áreas críticas que estão mapeadas. Eles nos encaminham isso. Nós fazemos articulação dessa informação com a defesa civil dos estados e dos municípios. Nós recebemos ainda informações meteorológicas, que são os avisos meteorológicos, de condição, indicam, por exemplo, condição de chuva forte, de vento, de tempestades severas. E também da Agência Nacional de Águas, nós monitoramos condições de rios e de barragens. Com as informações dos desastres centralizadas aqui, a ideia é que seja mais rápido o suporte a estados e municípios, como atendimento às vítimas e retirada da população das áreas de risco. Há possibilidade de articular junto com demais organismos do governo federal ou com organismos dos estados e dos municípios, para que seja tomada uma ação prévia ao desastre, basicamente com o intuito de preservar vidas humanas.